Eu queria fazer uma pergunta Oi Antes de a gente encerrar Eu queria saber, André, sobre A guerra civil no Líbano A da década de 70 Porque eu não sei se você sabe, minha família é libanesa Então eu escutei já Algumas versões de pessoas que viveram Na guerra, de pessoas nativas E foi essa guerra justamente Que fez com que minha família Fugisse do Líbano pro Brasil Você lembra de onde eles eram? Você lembra de qual região eles eram? Sim, é É o interior do Líbano Ok Eu queria saber outra perspectiva Queria saber da sua Então a guerra civil no Líbano Qual a perspectiva? Desculpa, te interrompi É, eu queria saber da sua visão Do estupim Quem estava encabeçando a guerra E qual o reflexo Que ela tem no conflito de hoje O Líbano é uma É triste a história do Líbano Porque o Líbano sempre foi A Suíça do Oriente Médio Eu tenho uma amiga libanesa Que fala que O Líbano na verdade não é árabe Ele é fenício Ele é mediterrâneo Ele é levantino Essa arabização que foi feita ao Líbano Na verdade isso aconteceu nos últimos 100, 200 anos Não era assim E etc e tal Enfim O Líbano tem Ele é sectário Você tem várias Religiões Representadas por Pequenas Grandes minorias São 10, 15% 10, 15% aqui 10, 15% ali Isso formou O mosaico libanês Com a entrada de palestinos Ou árabes Da região da Palestina Que fugiram em 48 Depois que se juntaram Com lideranças Da OLP Que fugiram da Jordânia Em 70 Esses armados E organizados De forma paramilitar O sul do Líbano Se transformou Num caos Porque Eles estavam usando O sul do Líbano Para atacar Israel E hostilizavam Os cristãos libaneses Que moravam no sul do Líbano E se não me engano Também os xiítas Porque os palestinos São sunitas E começou Realmente Existiu aqui Uma 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 série De Acusações O que eu já escutei De estopim Da guerra civil Foi um casamento De um palestino Que Acho que tinha tido Algum massacre Em algum lugar De 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 Palestinos Contra cristãos E E aí Eles estavam Num ônibus Voltando de um casamento Atirando para cima Comemorando E parece que os cristãos Foram até esse ônibus Pararam o ônibus Mataram todo mundo E Que eram palestinos E aí começou Meio que a guerra civil A guerra civil É que Colapsou o exército libanês Não existia mais nada De União nacional E cada um vai lutar Pela sua tribo Pela sua etnia Pela sua religião Então eram Grupos Opostos Lutando Você tinha aqueles Que eram Pro Palestino Síria De um certo modo E os grupos Mais Pro Estados Unidos Israel Cristãos No caso Israel vai invadir O sul do Líbano Em 82 Vai fazer várias operações Até lá Mas Vai invadir o sul do Líbano Em 82 Vai tentar Proteger Essas vilarejas Cristãos Estavam sendo Alvejados E perseguidos Por palestinos No sul do Líbano Vai empurrar o LP Para depois do Rio Litane Que logo depois de 4 ou 5 dias O Israel chega já O exército israelense Chega no Beirute E cerca o LP Que vai fugir para a Tunísia E daí A partir daí O que acho que Israel Tentou fazer errado Foi o Nation State Building Eles tentaram ajudar A eleger um governo Libanês Cristão Pró-Israel Ou pelo menos Não antagônico Israel Assim As pessoas não precisam Nesse lugar do mundo Se morrer de amores Mas se eles se reconhecem Se aceitam Já está ótimo E E foi o que aconteceu Foi eleito Bashir Que foi presidente do Líbano Por um breve período E foi morto Depois pelos sírios E aí começou Pelo sírio Junto com palestinos E aí os cristãos Se rebelaram E fizeram O Sabre Chatila Que foi o massacre Nos campos de refugiados palestinos E aí teve toda a acusação Em Israel De que Israel sabia E não fez nada para impedir Tem gente que fala que não Que Israel não sabia Enfim Virou um caos É o que é conhecido Como a lama libanesa Agora estão falando A lama afegã Essa era conhecida Como a lama libanesa E Israel ficou E aí Israel sai Do sul De Beirute Acaba meio que Não conseguindo implementar Os seus objetivos políticos Lá Os objetivos militares Já tinham sido cumpridos Porque a OLP Já tinha saído E ido para a Tunísia E eles mantiveram Uma zona tampão De 4 ou 5 quilômetros No sul do Líbano No sul do Líbano Para impedir A chegada À fronteira Encostar na fronteira Com Israel De grupos radicais Início Nessa presença A gente está falando De uma época Você tem que lembrar Também toda a questão Regional E toda a questão Global Estamos falando Da década de 80 Onde estava rolando A guerra do Afeganistão Já tinha acontecido A revolução islâmica Os iranianos Já estavam Dentro do Líbano Influenciando Com as guardas Revolucionárias Na criação de um grupo Que veio se tornar O Hezbollah Que hoje É mais forte Que o exército libanês Então Quando Israel sai Do sul do Líbano Em 2000 Tirando o argumento Do Hezbollah De manter as suas armas Esse argumento Foi inventar Um outro argumento Agora De que eles podem Continuar armados E assim Você tem Um grupo armado Paramilitar Terrorista Que a gente chama De grupo terrorista Híbrido É também terrorista É braço social É braço cultural Braço médico Você tem escola Cresce Eles fazem tudo É que nem Um grande partido Que domina o país É tudo do partido O Estado É ele É tudo dele Nada é além dele Então o Hezbollah Faz isso E o que acontece A ideia do Hezbollah É gradativamente Dominar o Líbano Posteriormente Transformar o Líbano Em um lugar Onde os muçulmanos Isso é do Hezbollah Vão se tornar Hegemônicos Mais uma vez Com a ideologia Já iraniana Chiita Nesse caso Então você tem Uma grande fuga De pessoas Que moravam no Líbano Principalmente de cristãos Mas também de muçulmanos Que vão fugir Vão para outros lugares Antes da guerra civil Durante a guerra civil Depois É É No meio da guerra civil E você tem pessoas Que vão É Tentar trabalhar Para que o Líbano Fique o tempo todo Não estável Então você tem O acordo Que termina a guerra civil Em 90 Que meio que vende A A soberania De política externa Libanesa Para a Síria Aí você tem Uma grande presença Militar síria Na guerra No Líbano Até 2005 E aí quando a Síria Sai do Líbano Existe toda uma questão De presença iraniana Junto com o Hezbollah Na oposição Aí tem a guerra do Líbano Com o Israel Em 2006 Que na verdade Foi uma guerra do Hezbollah Com o Israel Onde Israel Não responsabiliza O Líbano E sim o Hezbollah Tanto que Há muitas alvos Atingidos A maior parte Dos alvos atingidos São do Hezbollah E não do Estado libanês E aí a partir de 2009 2010 O Hezbollah Entra para o governo Libanês Então Israel Hoje interpreta Que um ataque Do Hezbollah Ao Israel É um ataque Do Líbano Apesar de Israel Desejar muito Ter paz com o Líbano Seria um grande Sonho dos israelenses Poder fazer paz com o Líbano Porque é muito parecido A cultura A comida É mediterrâneo É levantino De povo para povo É uma vontade mútua Então assim Os israelenses Têm menos Rancor dos libaneses Do que os libaneses Têm dos israelenses Porque Israel Já invadiu o Líbano Já atacou o Líbano Já morreram gente Já morreu mais libaneses Do que israelenses Através desses ataques Então é normal Entender que existe Esse tipo de sentimento É que o libanês Ele odeia mais O Hezbollah E os sírios Do que Israel É isso que eu escuto Pelo menos de amigos Libaneses Que moram lá Não é que eles morrem De paixão por Israel Mas eles têm Muito ressentimento Da ocupação síria Eles falam assim A ocupação de Israel Foi ruim Mas a Síria foi pior E a gente está falando De árabes Árabes Muçulmanos Etc E tal Então assim O que o Hezbollah E só para terminar Yasmin A ideia Que está por trás Dessa crise econômica Em toda É que Eventualmente Vai sucumbir E aí vai ser A entrada Do Irã De uma vez por todas Dentro do Líbano Porque enquanto Que a moeda Desvalorizou E está acontecendo Tudo que está acontecendo lá Que não tem eletricidade Não tem gasolina Não tem gerador Não tem nada Não tem remédio Porque o Líbano Depende de 80% De importação O Hezbollah Está recebendo dinheiro Do Irã E está comprando Vouchers Vale comida Vale remédio Vale creche Vale hospital Vale aluguel Vale eletricidade Vale gasolina E está distribuindo isso Em troca das pessoas Se filiarem ao partido Então Ele está comprando as pessoas Enquanto o país Está em crise total Ele está ganhando popularidade Porque ele está dando comida Para as pessoas E eventualmente Numa crise política De queda O Líbano Poderia cair em mãos Do Hezbollah Eu acho difícil Acontecer Porque o Líbano É muito próximo Da França O Líbano Foi protetorado francês O Macron Visitou o Líbano Quando teve a explosão No Porto Mas assim É isso A amônia Que estava guardada No Porto Era do Hezbollah Que estava sendo guardado Para o regime sírio É tudo culpa deles O Líbano É tudo culpa does O Líbano É tudo culpa 산 Obrigado.